E bora demais, babado! Olha só, minha gente, um assunto que tá rendendo no dia de hoje é o expose da influenciadora Sofia Barquet envolvendo o Felipe Rett. Qual é o lance, tá? Durante a madrugada, ela postou um vídeo dizendo que tava, né, quase expondo um famoso que tinha feito pra ela uma proposta, como se ela fosse uma garota de programa. Ela, que é uma mulher trans, disse que esse famoso tinha pedido pra ser ativa com a namorada dele e que ela, né, não aceitava ser vista como objeto sexual e tudo mais. Na sequência, ela postou um print de uma solicitação de mensagem do Felipe Rett e disse pra se prepararem, porque quando ela acordasse, as máscaras iam cair. Daí, algumas horas, ela publicou uma gravação de tela onde mostra o próprio cantor perguntando se ela tá solteira e quando ela diz que sim, ele diz que ele e sua namorada saem com outras pessoas. O vídeo foi esse, olha só. Um artista aí, que inclusive é muito famoso, que eu tô quase expondo na internet também, porque me chamou simplesmente, recentemente, e me ofereceu uma proposta, como se eu fosse uma garota de programa. Nada contra quem é. Porém, eu não sou um objeto sexual muito mais do que isso. Eu não aceito ser vista como objeto sexual só pela minha ser... Essa, que eu sou hétero, mulher trans hétero, tá? Porque a proposta dele foi eu ser uma mulher trans ativa na relação com a namorada dele. E esse cara é muito famoso e tem mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele é cantor, tá? Só pra falar pra vocês. Babado, né? Bom, aí agora de tarde, ela postou um story dizendo que ela e ele estão conversando e vendo uma maneira pra se resolverem, ela e o rapper, no caso. E ela ainda compartilhou o áudio que ele mesmo mandou pra ela, falando que tava chateado porque ela expôs ele dessa maneira. Pra fechar a história, ela postou que tá sofrendo hate e que, por isso, expor a voz dele, né? Por isso que expôs, porque ela tava sofrendo hate e tudo mais, mostrando assim que ela não teria o porquê mentir. E que ela só tá tentando esclarecer as coisas de uma maneira respeitosa, já que ela tá recebendo comentários negativos e até ameaças do privado. Olha só. Poxa, Sofia, mas não resolve assim, né, cara? Poxa, você me expôs, tá ligado? Tô muito chateado com isso, cara. Primeiro eu era biscoiteira porque era tudo mentira. Agora eu posto o áudio da voz do próprio. E agora eu sou biscoiteira por tá tentando consertar as coisas de uma forma mais respeitosa e adequada. Ah, porque tu tá expondo. Porque eu tô sendo atacada, eu tô sendo massacrada, eu tô sendo taxada de biscoiteira, de oportunista. Então sim, vou postar aqui pra galera ver que eu não preciso mentir em momento algum. Babado, né? Bom, mas se você acha que tava ruim pro Felipe Rett só por esse babado, eu tenho uma coisa mais ainda pra te contar. É, hoje ele não tá com sorte, minha gente. Porque começou a circular na tarde dessa sexta-feira um suposto vídeo dele metendo lá, tipo, tchá-tchá-tchá, tchú-tchú-tchú, black to play on how to fly, no lugar público. Assim, o vídeo foi flagrado no trânsito, mostra supostamente de forma bastante inusitada. Ele recebendo o que que eu vou te dizer, como é que eu vou te falar isso aí de uma forma la family friendly. A moça tava o quê? Chupando picolé, né, minha gente? Né? Lambendo sorvete, minha senhora. E isso tudo, você me pergunta, na privacidade do celular, no sofá, na cozinha, no quarto? É claro que não, eu te falei que foi num lugar público. E isso aconteceu na linha vermelha, uma via famosa lá no Rio de Janeiro. Enquanto o Felipe Reti tava com a mão no volante da sua luxuosa BMW X6, negócio que tá valendo 800 mil reais, minha gente, ele tava recebendo era uma coisa que talvez nem preço tenha, minha senhora. Ah, pois então. Pois é, as imagens foram feitas pelo influenciador Magno Honório e foi repostado no Twitter. Babado, né? Vamos pra uma sexta-feira? É uma história animada. O que que você acha? Me conta aí nos comentários, porque eu quero saber, tá? Mas vamos falar de Fazenda 15? Parece que a gente vai ter a Gablin e a Fazenda 15, tá? O perfil do Desembucha Online postou que ela, né, teria entrado em negociações com a Record TV pra Fazenda 15. Ela, que é de férias com o ex, coleciona algumas polêmicas por ter fama de ser amiga da onça, como, por exemplo, Danita, MC Rebeca e tudo mais. Ela também é a moça que fez fotos de biquíni junto com a Vanessa Lopes em frente à Torre Eiffel e levaram bronca da polícia francesa. É a cara da subcelebridade que ninguém conhece e que vai ser eliminada e a gente nem vai lembrar. Ah, e a cara da Fazenda? Acho que tem tudo pra dar certo. Carelli, contrata que vai ser sucesso. O que que você acha? Bom, mas agora se você viu os vídeos anteriores daqui do canal, você vai saber do caso polêmico em que o MC Daniel, namorado, ou não mais namorado, a gente não sabe qual é a situação agora amorosa dele, mas ele tava lá com a Mel Maia. Porque pra quem não acompanhou a treta foi o seguinte, tá? O Léo Dias postou uma curtida dele na foto da menina lá. Só que ele se defendeu dizendo que deixou o like em 2018. Quem é a menina? A Cíntia com S2TZY Ramos, que foi apontada como amante do Casimiro, lembra? Então, daí ela respondeu a polêmica envolvendo esse nome dela depois de tudo isso daí. Ela apareceu dizendo que não foi ela que enviou o print pro jornalista. Desculpa, Cíntia, eu te acusei mesmo. É que eu não sabia. Mas, eu acho esquisita essa história que não foi tu que mandou, né? Aí a Cíntia disse que não foi ela que mandou, tá? Ela reforçou que a curtida é recente e disse que não se recorda exatamente, mas que foi entre domingo e segunda-feira. E completou dizendo que dez minutos depois da notícia sair, o cantor entrou em contato com ela falando que ela tinha como ver de quando foi a curtida. Em resposta ao Daniel, ela disse que não seria possível já que assim que a notícia saiu, ele retirou o like da foto. Entendeu? Quem é que nunca curtiu uma foto antiga pra mostrar que tá interessado? É clássico. Ainda mais de quem o quê? Pode tá aí recém-separado, né? Hoje eu tô assim extremamente cansada. Foi um dia bem complicado. Se vocês não sabem, eu estou em Barcelona, na Espanha, e aqui são cinco horas de diferença, então é um e pouco da manhã. Hoje, graças a Deus, eu já tive terapia com a Dina, que me ajudou bastante. E antes de dormir, eu preciso esclarecer um dos assuntos que tá ao meu respeito. Continuando, então, o pessoal do Leo Dias entrou em contato comigo, perguntando sobre essa curtida aqui na foto, e eu respondi que tinha sido domingo ou segunda, não me recordava bem porque, né? No Instagram tá uma loucura. E nisso, o Leo Dias postou a publicação, que todos vocês já viram. Quando foi, eu acho que nem dez minutos que o Leo Dias tinha feito a publicação, o Daniel entrou em contato comigo. Me mandou um áudio e logo em seguida me mandou falando que tinha como eu ver a curtida de quando foi. Então, Daniel, como que eu vou ver a curtida de quando foi se você foi lá na foto e tirou a curtida? Se tinha tanto como ver a data, a hora, sei lá o quê, porque você foi lá e discutiu? Aí, logo em seguida, o Daniel me mandou falando que o Leo Dias estava dizendo que fui eu que mandei o print da curtida para o Leo Dias. E não, não fui eu que mandei o print da curtida para o Leo Dias. Eu apenas confirmei. E aí, você pegou uma parte da nossa conversa onde eu falei para você ler bem o que o Leo Dias tinha te mandado. Porque eu acredito que o Leo Dias não te mandou falando que eu tinha mandado o print. Eu acredito que não. E aí, eu te falei isso e você foi lá, mandou para o site de fofoca mostrando como se eu estivesse desmentindo o Leo Dias. E não, em momento nenhum eu desmenti o Leo Dias. Portanto, é que eu te mandei mais mensagens e você não viu até agora. Mas quando você queria que eu te respondesse, você estava me mandando... Agora tem mais um lance, tá? Torta de climão em plena temporada de São João Temos. Foi o que aconteceu durante o chá da Juliette que no último sábado, dia 3, que aconteceu lá no Rio. Ela posou com as amigas Pocah e a Bianca que se apresentaram com ela, além da Rebeca. Mas ela não chamou a Bruna Grifal que estava credenciada na equipe da Pocah para se juntar a elas. O clique só aconteceu depois de muita insistência da empresa e com todas juntas. A atriz que teve na última edição do BBB aparece bem ao lado da Juliette que posou com cara de poucos amigos, ao contrário de outros registros sem a Bruna por perto. A Pocah e a Boca Rosa dividiram o palco com a Juliette enquanto a Bruna ficou num cantinho nos bastidores e em nenhum momento foi chamada para se juntar com as meninas, tá? Durante o BBB 23, a Bruna chegou a comentar sobre a Juliette. Nada demais até, mas era a adversária declarada da Domitila para quem a Juliette torcia aqui fora. Além disso, algumas notícias e algumas frases consideradas racistas por parte da Bruna não agradavam a Juliette que se atualizava de tudo que estava acontecendo no programa e tal igual quando o nome dela era citado por lá. Babado, né? E você que achou dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber.